Sérgio Barbosa é sobrinho de Alessandra, Cristina Semeão, que foi vítima de um grave atropelamento no centro de Caratinga. Ele procurou o jornalismo do Super Canal para manifestar o desejo por justiça em relação ao caso. O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 2 de agosto, enquanto Alessandra e um jovem atravessavam a faixa de pedestres na rua Raul Soares. Sérgio, que estava em viagem quando recebeu a notícia, inicialmente não tinha noção da gravidade da situação. Vi a rede social lá e eu vi o acidente pela rede social, mas nunca imaginava que era a Alessandra. Eu nunca imaginei e vi de longe um papelão, alguém tampando com papelão e ainda pensei, é grave que o cara está tampando com papelão lá. E em frente a um hospital, eu falei assim, gente, minha mulher caída ali e ninguém atende e tal, beleza. Passei com mais uma notícia lá. Depois, 10 minutos depois, minha irmã me ligou falando que é Alessandra. Aí a ficha caiu, eu falei, meu Deus do céu, o que ela arrumou? Aí vamos ver no desenrolar que era um cara inabilitado, que os carros todos pararam e ele não parou, cortando os outros carros que pegou as duas vítimas. O outro rapaz, até a princípio eles falaram que era o filho dela, mas depois eu vi que não era o filho dela. Aí eu dei um jeito de vir embora para Caratinga e, infelizmente, quando eu cheguei em Patinga no sábado, meio-dia, a gente já estava um transilíneo lá para o Márcio Cunha, lá em Patinga. Alessandra sofreu um impacto violento na cabeça, resultando em sangramento e ferimentos que se revelaram fatais. O jovem que estava com ela, felizmente, não teve ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levou ambos ao hospital, que é referência para os casos de trauma em Caratinga. Sérgio usou o momento para questionar a eficácia do sistema de saúde da cidade, destacando a necessidade de melhorias urgentes. O protocolo que foi seguido com a Alessandra é desumano, sabe? Até essa decisão de dar entrevista, não é inconformismo com a morte dela, que eu estou bem conformado, bem tranquilo. Ela deu um testemunho de vida muito bonito e isso me incentiva até a continuar a minha caminhada como cristão. Ela serve de modelo, como eu tenho que melhorar como cristão. E foi a questão desses protocolos que esqueceram da vida. Ela ficou lá 35 minutos, caída no chão, lá no asfalto, sangrando, com uma enfermeira, uma técnica enfermagem, conhecendo o velório, segurando a mão dela. Uma amiga minha ia lá dentro do hospital em frente, onde ela caiu, e pedia, pelo amor de Deus, vamos lá, socorre aquela moça lá. Ela falou assim, não, mas aqui é particular, aqui a gente não pode atender, não. Aqui é só particular, tem que esperar o SAMU chegar. Inclusive, um médico foi lá, olhou a pulsação dela e deu as costas e nos socorreu. Então, assim, o meu momento aqui é de indignação com o pós. Depois o SAMU chega, leva ela para o hospital, não tem tomógrafo, tem que sair com ela do tomógrafo para poder fazer a tomografia. Três horas depois, solta o laudo do tomógrafo, tem um sangramento no cérebro, mas ela tinha que fazer a drenagem, o neurocirurgião não apareceu no hospital. Quando deu uma parada cardiorrespiratória, já entrou em coma e levaram para a Ipatinga, mas lá em Ipatinga ela já chegou, já praticamente, em morte cefálica. É uma boa providência para ver se consegue mudar, pelo menos, a consciência das pessoas, principalmente de hospital que não é filantrópico, que é particular, para ver se pega um pouquinho de humanidade, para poder atender os casos que a vida está em jogo e também as pessoas envolvidas no fato. A gente teve uma reunião com o promotor de justiça, o doutor Henrique, que é o criminal. Ele também vai tomar as providências dentro da realidade do que vai ser apresentado, de inquérito, de ocorrência e tudo, e a gente não quer perder a linha de que a justiça seja feita de forma transparente e que sirva de exemplo para poder não acontecer mais. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Delegacia Regional. O inquérito será remetido à justiça e a família, representada pelo advogado Beto Baracchi, acompanhará de perto o desenrolar do processo. A nossa função não é acusar, é colaborar. A família confia e acredita no trabalho do Ministério Público, como também acredita na presidência do delegado responsável pelo inquérito. Mas, como a lei prevê, o Código de Processo Penal prevê, nós vamos atuar como assistente do Ministério Público, no sentido de colaborar propondo questionamentos, apresentando fatos e argumentos para que o delegado e o promotor possam analisar e eles decidirem se são relevantes ou não. E o caso do atropelamento, nós temos a figura do condutor, que a conduta dele é bem tipificada, cabe ao Ministério Público agora analisar agravante circunstâncias. A pessoa que cedeu o veículo para o inabilitado também, existe previsão de tipificação para essa conduta, e o que nós pensamos em colaborar de forma mais acentuada é a questão do fato de uma possível ou não omissão de socorro, tendo em vista que o acidente aconteceu em frente a um estabelecimento hospitalar. Alessandra Cristina, que tinha 48 anos, era uma figura respeitada e querida na comunidade, conhecida pelo seu trabalho como evangelista na Igreja Assembleia de Deus. Em um último gesto de generosidade, sua família concordou em doar seus órgãos, demonstrando amor e solidariedade, mesmo em meio à dor da perda. Falava essa decisão de doar, e nem pensamos nessa hipótese de não doar, apesar que foi muito burocrático, mas a burocracia é em virtude que vivemos num país corrupto, onde vende órgãos. Então, assim, o protocolo foi muito rigoroso, rigorosíssimo para poder chegar a esse ponto da doação dos órgãos, para as equipes de Belo Horizonte virem, e demorou dois dias para poder achar as pessoas compatíveis. Aí, na hora que a gente chegou até a desistir de tanta burocracia da doação, mas na hora que chegou a informação para a gente que tinha uma pessoa compatível com o coração, eu falei, não, não tem jeito, vamos resolver a parte burocrática aqui, e graças a Deus foi resolvido alguém aí no Brasil estar feliz com os rins, com o fígado, só as córneas que não teve jeito, que ela estava com infecção no olho, com o coração e com os outros órgãos aí que foi doado. Isso aí a gente não sabe para quem, e até bom falar a verdade, que a gente está feliz de estar alguém sendo beneficiado com uma tragédia dessa. Então, vamos lá, vamos lá.